A Maia tá escondida. Aonde que a Maia foi? A Maia tá escondida, tá escondida do frio? Cadê a Maia? Cadê a Maia? Onde que a Maia tá? Cadê a Maia? Maia, Priscida, onde que cê tá, Maia? Hein? Mainha? Ah! Não tá aqui. Tuti, achei você. Achei. Como é que você embolou aí nesse cobertor, desse jeito? Hein? Tá com frio? Vão pro sol. Hein? Vão pro sol. Vão pro sol, fi. Vem, vem. Vão lá pro sol. Vão. Peraí. Tá enrolada? Você tá enrolada no cobertor? Vão pro sol. Vem. Vão pro sol. Vem. Gente, você não tem jeito, não. Vem. Vou abrir a porta. Vem. Vem, mãe. Desce. Aqui, ó. Vem.